Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta ao Europa Universidades 4, Jogando com o Navarra aqui no canal do Aki, mas espero que vocês comem embora para a Jogatina. Galera, antes de mais dados, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês. E além do mais, eu vou dizer para você que quer se tornar programador, que quer começar a sua jornada no mundo da programação. Cara, eu tenho um canal de programação aqui no YouTube também, o link está aqui na descrição, com certeza vai te ajudar nos primeiros passos aí rumo a se tornar um profissional, tá certo? Então, clica aí, o link está na descrição, clica aí, se inscreve lá, que vai ser um prazer ter você me acompanhando por lá. E para você que quer se tornar um programador profissional, que já quer transformar isso como o seu meio de vida aí, o seu modo operante de vida, pessoal, é o seguinte, neste site aqui, eu coloquei um curso, que eu desenvolvi um curso, que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Basicamente, é um curso que une todo o conteúdo teórico de uma universidade, com todo aquele conteúdo prático, conhecimento de frameworks e ferramentas que você precisa ter para trabalhar no mercado de trabalho, tá certo? Então, eu reuni isso tudo em um curso só e estou entregando isso aqui para vocês, pessoal. Nesse momento, as inscrições estão fechadas, mas assim que eu abrir, eu vou avisar todo mundo que está na lista de espera. Então, entra no site aí, se cadastra na lista de espera para não perder a oportunidade de se tornar um programador profissional ou alguém que sabe ensinar de verdade. Para quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor na Universidade Federal, eu tenho muito tempo que eu trabalho já com programação, com desenvolvimento de aplicação e tudo mais, e eu posso transferir todo esse conhecimento que eu tenho para você, tá certo? Então, participa lá que vai ser maravilhoso. Galera, é o seguinte, eu estava dando uma olhada, e apesar de eu ter acabado de chamar a França e gastado 10 aqui de Cary Favors com eles, eu não pretendo manter, eu acho que eu não vou continuar essa guerra aqui. Eu não vou declarar guerra em Veneza neste momento, galera. Pode ser uma oportunidade, tudo bem, a gente poderia declarar guerra, basicamente pegar grana, coisa desse tipo. Não é uma ideia. Veneza me daria bastante dinheiro, para falar a verdade, né? Putz, os estados papais iriam deixar a aliança comigo e iria ajudar a Veneza. Que tristeza, os estados papais. Quer saber? Talvez eu declare guerra para pegar grana. Não é uma má ideia, não. A gente vai fazer isso. Eu vou declarar guerra para pegar grana. Talvez me custe mais caro do que eu estou imaginando, mas vamos lá. Deixa eu só olhar uma coisa. Veneza, quais ideias você tem? Economic Quality e Trade. Então, eles pegaram a ideia de qualidade. É importante ter isso em mente. O exército deles não é tão inútil assim. Legal, então a gente vai declarar guerra. Mudei de ideia, pessoal. Tinha mudado de ideia, mudei de ideia de novo. Um cara lá no meio do universo e tem outro cara aqui em cima. Ah, pode ser. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, então, galera. Eu realmente tinha desistido de fazer isso, mas agora a gente vai fazer de novo. Ah, que lugar é esse? Aqui em cima? Exatamente aqui. Produção aqui é inútil. Pode ser ou Manpower ou isso aqui, para ser muito sincero. Pode ser taxa aí. Ó, ok. E eles são em inglês ainda, né? Ok. Quem tá fazendo zoeira? Ah, você tá fazendo zoeira. Tá bom. Eventualmente a gente vai lá e dá um jeito nisso. Ou não agora? Talvez eu tenha que dar um Spread Out aqui nesse cara. Exatamente só... Mas aquilo ali talvez não seja o suficiente para a gente ganhar essa guerra. Tem isso. Isso. Menos Manpower ou sentir um Profissionalismo e Devastação. Cadê o Manpower? Ele tá de boa. De boa não tá não, mas... A gente paga. Vamos continuar convertendo essas coisas. E a única coisa que eu quero fazer é clicar... Nessa Diplomation Nexation com o mais rápido possível, tá, galera? Ok. Isso aqui vai ser bem útil para a gente. Nesse momento. Deixa eu juntar essa galera aqui. Consigo declarar a guerra em você daqui? Eu acho que a resposta é não, para ser muito sincero. Acho que eu até consigo declarar daqui, mas não de lá onde eu estava esperando. Tem uma coisa me incomodando que essa galera não tá vindo me ajudar, né? Deixa eu trazer vocês para cá. Isso é importante. A gente termina essa guerra aqui. Deixa os franceses ocupados lá do outro lado. Essa guerra aqui vai ser complicada, mas acho que a gente consegue. Você tá em Tec 13 também, né? Então, realmente, eu não tenho vontade. Cara, eu não tenho vontade de militar contra a Veneza. Isso aqui é bem insano. Tô começando a ficar preocupado. Ah, contra a Venece. Tá, não. Eu tenho muito mais moral que eles. Muito mais moral que eles, tá. Isso é interessante. National Manpower Modifier. Então, eu tenho um cara decente aqui de moral, de disciplina, coisas desse tipo. Isso não me ajuda muito. Eu tenho 105 de disciplina contra quanto de Veneza? Veneza tem 110. Então, muito mais moral. Profissionalismo. Eles provavelmente têm Infantry, né? Infantry Combat Ability. Eu poderia criar mais alguns desses caras. Eu tenho espaço aqui pra mais oito, certo? Oito unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos botar essas unidades aqui. Essas unidades são decentes porque eles... Cadê? Você. Eles têm ali 30% a menos de Shock Receiver. Tá vendo? Não pode ser bem útil pra gente atacar. Que girona. E a gente vai... Andar com essa galera aqui. Da forma correta, né? Outra coisa que eu quero fazer... Deixa eu já fazer isso aqui. Vamos construir um Spanator aqui em você. Essa galera aqui. Tranquilo. Por algum motivo. A França, ela não quer andar pra onde ela deveria estar andando. Tá ok. Pra ser muito sincero. Já tá fazendo. Uau. Boa. Rápido isso aqui. A Iata tá um pouco mais esperta, na minha opinião. Pra fazer singe e tudo mais. Realmente, eu acho que isso tá... Continuar convertendo aqui. Beleza. Deixa essa galera chegar ali pra gente juntar todo mundo. Tá vendo? Ok. Juntamos todo mundo. Você é o cara com set de Cis, né? Ok. Vamos juntar essa galera aqui. Perfeito. E agora, eu posso declarar, de fato... Essa guerra aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Veneza já tá aqui. Seus papais não estão. Posso declarar essa guerra. Toda essa galera vai vir, né? Então, é isso. Vamos declarar. Ok. Legal. Esse forte aqui não deixa eu passar, né? Tem o Ibina aqui. Tem algumas coisas complicadas aqui. Não consigo vir pra cá. Não consigo. Também tem que destruir aquele forte, né? Porém, de um cara aqui. E você venha pra cá, talvez? Complicada essa situação aqui. Tem 20 navios aqui com todos os navios venezianos. Destruir um monte. Deixa eu clicar aqui e deletar esses navios. Vou botar essa galera pra bloquear essa região. Deixa eu bloquear essa região aqui. Porque eu vou fazer SIG aqui agora. Certo? Legal. Ah, 42k aqui de venezianos. Tá vendo? Tá complicadíssimo. Não significa que provavelmente a gente não vai conseguir fazer SIG aqui. Da maneira que a gente esperava. Vai ser bem ruim. Vou começar essa SIG por aqui, pessoal. Vamos ver se Veneza vai vir me atacar. Espero que não venham. Vai ser bem complicado. Deixa eu clicar aqui. Essa guerra aqui é uma guerra complicadinha. A galera deveria estar vindo comigo. Mas, obviamente, não estão vindo. Porque, né? Sabe? Tem alguma coisa aqui. Não sei se agora esse negócio é ativado. Tá, é por isso. É isso que está acontecendo. Até agora, por algum motivo, eu não fiz SIG ali. A Veneza está aqui. Tem que ficar bem de olho nisso aqui. O que está rolando? Por cento. Tem 34k lá. O que eles vão vir? Fiz ali, finalmente, acabou. Você vem, ó. Pra cá. Perfeito. A galera realmente não quer se mover dali. E aí? Eu vou deixar essa movimentação travar. Eu vou pegar esses caras e eu vou mandar metade pra lá. Acabou a movimentação. Agora eu vou fazer isso. Ah, não o melhor do mundo, mas tudo bem. Ok. Batalha bem complicada. Depender dos voos. Acho que nós vamos ganhar. Ganhamos. Com menos mal. SIG garantida. E isso aqui já foi. Já caiu. Deixa eu ir pra ali rapidinho. Isso aqui pode ser segurado por... Pode ser eu mesmo. Não faz. Consolidante aqui. Consolidante aqui. Tá maravilhoso. Não posso vacilar nessa próxima SIG. Essa próxima SIG é importantíssima. Essa próxima SIG aqui é muito importante. A gente não pode vacilar nela. Eu posso ter problemas nela. Pode ser aqui. Não precisa de você aqui. Thank you. Vamos... Bota a hell. Ah, você tá zoando. Cara da SIG errada aqui. Agora eu clico. Tá? Então artilharia... É. Essa artilharia deveria ter ficado. Certo? Certo. A artilharia dá mais um de bônus ali. Feito. Eles estão fazendo aquilo ali. Tá tranquilo. Deixa eu ficar solidente. Já já a gente briga com eles ali. É importantíssimo a gente tirar essa SIG aqui. Tem a mente. Algo me diz que esses caras estão vindo pra brigar aqui, né? Tem? Pelo menos ele cancelou a SIG lá. Você tá vindo aqui? Aqui está. Tinha uma grande chance. Essa movimentação é ruim. Batalhar aqui não é tão ruim. Se ele realmente vier. 35. Não lançou. Eu acho que ele vai vir aqui, galera. Vamos ver. Ele vai atacar... Não. Ele vai atacar aqui mesmo. Faga 7. Isso aqui é bem ruim. Isso aqui pode dar grandes problemas pra mim. Aparentemente... Nós vamos vencer? Talvez. Deixa eu olhar uma coisa aqui. A cara da Moral of Arms apareceu. Ele é Andalusian. Ou seja, a gente não consegue evoluir ali. Infelizmente. Eu vou trocar. Pra gente ter ainda mais moral pra lutar contra esse cara. E... Adoraria ativar uma coisa aqui, mas eu não estou em paz contra o... Cara, em Cape Verde? Não, velho. Ai, tem um sério. Um... Isso aqui. E aí? Biscaya. 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 Não sei se fica aqui, na verdade. A galera vem pra cá. E essa galera vem pra cá. Eu estou ganhando aqui de Veneza sozinho, né? 37%. Isso aqui meio que já culmina o fim deles, né? 37%. Deveria cair. Velho do céu. Qual que é o problema desse jogo? Vou trazer essa galera pra cá. Porque provavelmente eles vão aumentar a caquete de novo. Estou sofrendo atrito aqui infinito, né? E aí? Why not? 31%. Camargo, guys. Thank you. Finalmente. Então, esse ponto aqui que era o ponto que nós gostaríamos de pegar. Que a gente acabou de pegar. E agora vamos brigar lá em cima. Consolidante. Consolidante. Você vai chegar lá no dia 13. Você chega no dia... 13. Então, todo mundo chega no dia 13. Provavelmente é um stack wipe aqui. Provavelmente é um stack wipe aqui. Stack wipe feito. Fabuloso. Consolidante aqui. Consolidante aqui. Tá ótimo. Essa galera pode... Ué. O que é? Pirenze, você não tá dando acesso monetário? É isso? Acho que é exatamente isso. Que raio de motivo eu não consigo vir pra cá. Que forte que tá me atrapalhando. Eu tô em guerra. Ah, eu tô em guerra contra mantua. Guerra contra mantua, né? Dá uma complicada na vida, né? Ok. Vamos fazer seed aqui. Essa galera é uma boa batalha. Eu deveria ter deixado. Vou clicar aqui também, porque eu não quero ficar perdendo tempo, isso aqui. Eu posso investir nisso aqui no Stoffing. Clemson tá fazendo zoeira. Placade Holder, Clemson tá ok. Pode lembrar de trabalhar direito. Precise, feita. Consolidante. Uma graninha entrou. Mil Ducatos, acho que veio do Paferreira, né? O Tracer Reflict é muito forte, galera. Muito, muito, muito forte. Ah, e agora o Paferreira tá me enchendo o saco. Paga os débitos dele aí, tá ótimo. Se galera vir me fazer, sério que você vai pra cá? Você tá zoando, né? Austin, revoltinha lá do outro lado do universo. Daqui a pouco a gente cuida dela. Então, agora. Vamos terminar essa seed aqui em Mantua. Que deveria terminar. Não sei o que que não termina. Não dá isso, eles conseguem. Eles saíram dali, ficaram com medo. Não sei, mas um monte de exército. Vixe, consolidente. Quantos exércitos eu tenho aqui? Mas a questão é o suficiente pra gente ganhar aqui? Acho que não, pra ser muito sincero. Galera, eu acho que eu vou fazer mais essas seeds aqui. Não sei se a gente consegue. Essa aqui é uma seed bem importante. Em teoria, esse cara não pode me atacar aqui, tá? Em teoria. Pra que ele não roube. Pra que a IA não roube, de vez em quando ela rouba. Tá? Tem isso. E aparentemente ela já estava roubando ali. Aparentemente ela já estava roubando ali. Com os diplomáticos, eu cliquei aqui. Cliquei, né? Ok. Vamos continuar convertendo essas coisas. Maravilhoso. Isso aqui tá em 49 ainda. Ok. Ah, 21%. Seja lá, acabou. Legal. Significa que eu posso muito cuidar disso aqui. Vamos fazer isso. Ok. Isso aqui já foi. Significa que provavelmente eu consigo dar stack wipe nisso aqui. Não é possível. Oh, fuck. Sank. Tá zoando. Agora ficou bem complicado a minha situação. Bem complicado a minha situação. Porque esse cara, ele pode imediatamente atacar aqui em cima. E imediatamente. Aqui é bem ruim. 28%. Tive a sorte de vencer aqui. Isso aqui é a planícies. Isso aqui também é a planícies. Eu poderia tentar atacar aqui em Travis. Não acho que a gente vai conseguir. Vou posicionar esses caras ali. Vamos fazer essa sede aqui. Eu preciso recuperar esse exército. Ok. Consolidantes. Venha pra cá. Véio, vocês retomaram isso aqui muito rápido. What the hell? A gente tá numa sinuca de bico aqui. Nossa, a nuquinha é de bico aqui. Tem soldados lá? Tem. Tem. Véio do céu. Tô achando que é melhor finalizar essa guerra contra a Veneza. Pra ser muito sincero. Senão vai dar ruim. Senão vai dar ruim, galera. Dá pra pegar aqui um War Reparations e uma grana. Ou só a grana ou só o War Reparations. Vou pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Galera, deixa eu ver como é que esse cara vai se movimentar aqui, tá? Deixa eu pegar essa tecnologia. Acho que não tem porquê eu não pegar. E isso aqui eu vou tirar isso aqui desse cara. E você eu vou movimentar pra cá. E você eu vou movimentar pra cá. Deixa eu ver como é que vai ser o movimento. Ah. Imediatamente eles foram pra ali. Esperado. 21. 24. Está ok. Deixa eu clicar aqui. E aqui eu vou clicar aqui. Vou pegar isso aqui rapidinho. Seja feita. Consegui chegar lá. Até o ponto. Dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 2 de fevereiro. Esse cara não sobreviveu até 2 de fevereiro definitivamente não. Bem ruim. Mas eu consigo destruir esse exército aqui. Exército aqui foi destruído com sucesso. Esse cara aqui está indo pra Mantua. Deixa ele travar a movimentação. Então eu vou. Acho que eu consigo pegar ele aqui agora. Destruir ele. Perfeito. Só que o principal que é destruir esses caras aqui. Eu não estou conseguindo fazer virão aqui. Deixa eu pensar um pouquinho galera. Galera. Acho que eu já vou conseguir o que eu preciso aqui de beleza. Essa guerra aqui realmente a gente não vai poder esticar muito ela não. A gente vai ter problema. Mais um tic mensal. 2, 1, 0. Meu cara voltou. Esse cara já está indo correndo lá. Está vendo? Está um problema bem grande. Eu poderia vir até pra cá. E pra cá. Só que eu acho que a gente já consegue pegar o que precisa. Que é isso aqui. War Reparations e grana. Certo? Mais um pouco de grana talvez. Dá pra pegar 278 do Catos. Essa província que é a principal província que nós precisamos. E todo o restante. Acho que isso aqui é o suficiente galera. Por enquanto. Eu poderia fazer ele anular o tratado com a França. Mas eu prefiro não. Porque senão outras nações vão atacar a Veneza aqui. Por enquanto eu não quero que isso aconteça. Isso aqui está ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Só isso aqui está ótimo. Obrigado. Obrigado. A todos vocês por favor voltem pra cá. O outro cara volta pra cá. Você vem pra cá também. Está ótimo. Eu preciso cancelar o acesso militar com várias pessoas aqui. Vou começar a cancelar. Primeiro com o Luca. Lado ruim. Não sou mais aliado do Papa. Além de você. No que mais eu tenho acesso no Papa. Tenho com o Savoy. Mas o Savoy é interessante manter. Isso. Entrega do... Entrega. Mais conversões aqui acontecendo. Legal, legal. Faz isso aqui. Tem uma galera aqui tentando se entregar. Ah, tem uns caras aqui pra gente fazer Sige aí. Vamos fazer Sige nele também. Perfeito. Que isso? Cúria. Vou perder um monte do Katos. E vou ganhar aquilo ali. Por isso eu vou perder a Lealdade. Claro, vai perder. Vou perder 10 de Influência Papal. E todo o negócio. Eu posso clicar aqui? Na real eu já posso. Eu não quero que eu... Que a nobreza pergunte alguma coisa. Quero pagar por isso. Pode ser. Whatever. It is what it is. Vamos lá. Luca. Cancela acesso. Perfeito. Você também adoraria cancelar o acesso. Mas primeiro vamos clicar aqui. Próximo que seja um conste com aquilo ali. Pra integrar. Conseguir integrar esses caras mais rápido. Então a gente vai ficar nisso aqui pra sempre. Tá? Vai em 71 agora que termina. Perfeito. Outro cara que eu tenho que mandar é pra você. Cancelar o acesso. Já não tem mais. Pera. Calma. O que mais eu tenho acesso militar? Florandes. Tá. Com você então. Cancela. Perfeito. Vamos dar mais um ponto diplomático. Com quem mais? Com quem mais? Mais ninguém. Mirana, como é que você tá? Tá bem, né? Beleza. Então tem algumas coisas que eu quero fazer aqui. e a gente vai fazer mais daqui a pouco. Na real, vamos começar a trabalhar nisso aqui. Primeiro. Vamos manter a relação aqui com Brandeburgo alta. Vamos lá. Brandeburgo. Two Relations. Segundo. Vamos terminar a nossa guerra aqui contra Marrocos. Não tem porque a gente ficar nessa guerra aqui contra Marrocos. Tá certo? Vamos ver. Melhor que pegar mais uma grana. Pegamos toda a grana. Pegamos aquelas províncias ali. Eu acho que eu não preciso de mais províncias do que isso. Eu vou ser muito sincero. Sinceramente, tanto faz. Tá ótimo. Thank you. Muito. Passar bem, etc. Maravilhoso. Outra coisa que eu quero fazer, galera. Eu quero aceitar a cultura Castilian aqui. Pra gente conseguir começar a trabalhar nesse cara aqui. Tá certo? Então vamos fazer isso. Vamos ver aqui. Castilian. Vamos aceitar. Perfeito. O que significa poder trabalhar nesse project aqui. Tá certo? Infelizmente, eu não tenho grana. Tá. Tá bom. Ok. Vamos começar a trabalhar nessa grana aí, então. Ela tá fazendo a zoeira deles ali. Deixa eu anexar todo mundo aqui. Acesso monetário da França pode passar. Pode passar desse cara. Não quero. França, por que você pediu acesso monetário? Ah, eu não entendi, não. É tudo bem. Posso desativar isso aqui. Consolidante aqui. Tá ótimo. Seria maravilhoso botar mais dois canhões aqui, né? Bem importante aqui. Ótimo. Coloca dois canhões lá que eu vou ficar com dez canhões. E aqui vai ser Milão, né? Daqui a pouco. A gente vai liberar Milão ainda. E Milão vai ter espaço pra crescer. Declarar a guerra em você. Não, nada não vem. Ganhar a instabilidade. 15 de reforma do governo. Ou 240 do K. Essa instabilidade que eu acho um pouco melhor. O cara que eu aqui. Eu não quero nenhum dos zóis. Próximo tratado que vai acabar. É o da Tunísia. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? O episódio ficou bem grande. Declaramos guerra nesses caras aqui. Foi gostoso, né? Tocado pra gente. Mas eu acho que isso tá ok. Faz parte, né, galera? Mais despreendimentos comigo. Um abraço no ar. E até mais. Tchau, tchau.